Se vier faca na Valve hoje, eu rasco minha cabeça. Não passei nem o gelzinho no cabelo, tomei banho e já vim com ele assim porque eu tô confiante. Vamos ver, eu coloquei 4 mil reais na Valve, 4 mil reais, F total. Mas vamos começar a abrir no caixa aqui no csgo.net pra gente garantir pelo menos um profitezinho. Vamos garantir pelo menos um profitezinho porque hoje o bagulho vai ser bruto, irmão. Lembrando, se você quiser entrar no csgo.net, o link tá aí na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda. E sempre que você for depositar, deposita usando o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Além disso, você usando o cupom SAULO, você também participa dos certeiros mensais. E o certeiro mensal do mês de setembro, que já tá acabando, né, já tamo no final do mês, são de 10 skins que é de árvore, de 5 facas e 5 a caça, no valor total de 7 mil reais. E pra você participar é só usar o cupom SAULO no csgo.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição. Guys, hoje o bagulho vai ser sério, né, vou mostrar aqui pra vocês o meu saldo na Steam, 3.783 reais. A gente vai gastar tudo isso aqui pra abrir caixa, dentro da Valve. Se vier faca, o pouco que me resta vai embora. Mas vamos começar aqui no csgo.net, padrãozinho, né, padrãozinho. Vamos abrir aqui, ó, uma caixa de faca pra já começar, entendeu? Uma caixa de faca pra já começar. Por que que não tá saindo o som do jogo? Vamos aí. Opa! Ai, vai flipar. Vamos, guys, ganhamos uma faquinha aqui já. Mano, eu tô tenso, eu tô tenso, porque hoje tá valendo meu cabelo, né, velho? Hoje tá valendo meu cabelo. Então vamos. Bora. Bora. Chama. Quero pelo menos profitar aqui no csgo.net, pra pelo menos, né, ficar naquele pique. É hoje que o SAULO raspa a cabeça. Mano, pausa o vídeo agora e responde. Você acha que o SAULO vai raspar a cabeça ou não vai vir faca nenhuma? Você perguntou pra mano, antes, mano, ela falou que vai continuar minha mano igual, mesmo com a cabeça raspada. Isso que é amor. Vamos abrir aqui as caixinhas aqui na valve, que eu já quero ir logo. Vamos abrir aqui no csgo.net, que eu quero ir pra valve logo, velho. Que eu tô tenso. Tá dando pra ver na minha cara que eu tô tenso? Ou não? Tá dando pra ver na minha cara que eu tô tenso? Ou tá de boa? Bora, vamos cinco caixinhas SAULO. Dá, sim, sim. Ai meu Deus do céu. Eu vou fazer um contrato. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 160 dólares no contrato. Navaja. Mano, ferra. Não, nunca queira. Pera aí, mano. Ai, eu tô tenso, não tô conseguindo nem raciocinar, velho. Não tô conseguindo nem raciocinar aqui. 700, dá três caixas de faca. As três facas que vier, eu vou jogar no contrato. Dane-se. Cassiano, obrigado pelo sub. Npex, obrigado pelo sub também. As três facas que vierem, eu vou jogar no contrato. Eu não quero nem saber. Passa, 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 passa. Caralho, eu tô, eu tô... Se eu pegar a sorte que eu tô agora aqui, na valve, eu não vou ganhar nem nada. Ah, essa handwraps é louca, 20%. Fé em Deus. F. Aqui foi F, vamos. Vamos pra valve. Gastei todo o meu azar no CS GONET. Todo. Vamos começar a abrir essa 50 caixa então, velho. Já sabemos como você fica careca, tem no banner da live. Aquilo lá é uma montagem. Na real, na real, mano. Que a chance maior é de eu não ter que raspar a cabeça. A chance, tipo, extremamente maior é de eu não ter que raspar a cabeça. Mas aí tudo depende do papito gay, bem, né? Se vier a faca, vai vir a faca mais badaraça, tá ligado? Qual a faca mais badaraça que dá pra vir? GUT. Velho, não vai vir a faca. Ai, ai, ai. Vocês estão aqui à toa porque não vai vir a faca, velho. Não entendi esse título. O que você vai raspar? Ah, cabelo. Tá escrito no título, não tá? Se vier Emerald, eu e o MTK raspamos junto. Olha a promessa. Olha a promessa. Mano, vocês vão ter que raspar. MTK, smartphone e muttley. Eu vou abrir essa merda até vir a Emerald. Caguei. Minimalware, 180 reais. Estão ligados que não vai vir a faca, né? Que vocês estão aqui de otário, igual eu. Eu tô aqui de otário abrindo caixa também. Liga pro Gaben e reclama do lote das caixas pra ele trocar e vir uma melhor. Fala comigo, Gaben. Como é que você tá? Tudo na paz? Demorou pra atender, pô? Ah, tá meio ocupado agora. Pode falar rapidão? Mano, então, esse lote das caixas aqui nova, tá ligado? Das caixas novas da operação correnteza. Mano, tá quebrado. É, já abri papo de 20 mil reais e não veio uma faca. Nenhuma. Será que aquela vez que eu te xinguei, você não desabilitou a minha conta de vir faca, não? Não, eu peço desculpas pelo xingamento. Peço. Perdão, perdão. É que eu tô valendo meu cabelo aqui. Se vier a faca, eu raspo o cabelo. A galera quer que venha a faca pelo conteúdo, entendeu? Eu não faço questão de faca, não. Só se você quiser mesmo. Não faço questão, não. Prefiro ficar de boa com meu cabelo mesmo. Não, vê aí o que você faz. Tenta trocar o lote. Sei lá, alguma coisa que você faz aí. É, eu já comprei 50 aqui agora. Essa 50 vai manter o mesmo azar que eu tava antes, né? Tá, então essa 50 aqui vai ser a bala. Aí no próximo lote que vem renovado. Tá bom. Não, desculpa aí pelos xingamentos que eu deferi a vossa senhorinha. Um abraço. Boa noite. Tchau. Pronto, ele tava meio chateado. A última vez eu xinguei ele. Esse 50 aqui, ele falou que não vai vir nada. Então eu vou abrir rápido, né? Por que eu vou ficar abrindo 50 caixa que não vai vir nada? Tá nem graça, né, velho? Mas eu não vou desistir, não. Vou entrar na minha outra conta que eu acho pode ser que seja uma zica dessa conta, velho. Vamos entrar lá na outra conta, velho. Vamos entrar lá na outra conta, então. Só que eu vou ter que mandar alguma skin pra outra conta pra eu vender lá e transformar em saldo. Aí, guys, 2 mil reais. Comprei a operação. Bora. Mano, vamos fazer assim, ó. Ah, legal, assim, legal. Não, vamos ver. A gente vai abrir tudo e vai ver só no final tudo que veio, velho. Assim é legal, assim é legal. Vamos abrir tudo aqui e só no final a gente vai ver o que veio. Velho, a Valve rouba mais que assaltante, irmão. Papo 10. A Valve é um negócio assim sinistro. Eu não sei se você colocar essa quantidade de dinheiro que eu abri aqui, é garantido você ganhar umas 10 facas, pelo menos. Porque você abre a caixa de faca. Então, tipo, vem 10 facas. Não garanto que vai ser 10 carambites. 10 bagulhos, mas, tipo, pode ser que dê muito bom. E usando o cupom sal online, você ainda ganha 40% de bônus. Ou seja, dá para de mais caixa ainda. A gente vai assim, velho. Que? Que porra é essa? Não, isso aqui não veio agora não, irmão. Não, isso aqui não veio agora não. Que porra é essa? Essa faca ainda é dessa caixa não, velho. Essa faca ainda é... Não veio, velho. Entrou antes das caixas, velho. Não, não veio agora. Que porra é essa, irmão? Eu ganhei o pattern 1. Pode raspar. Meu Deus. Se fodeu. Está com trade lock, velho. Essa merda dessa faca é dessa caixa, velho? Mas como isso é possível, velho? Que veio a faca mais badaraz possível. Veio uma faca de 500 reais, velho. O CS bugou, apareceu, brotou. O Gaben colocou uma faca no meu inventário só para eu ter que raspar a cabeça, irmão. Certeza. Agora eu vou ter que cumprir com a promessa, mesmo tendo sido uma faca badaraz, velho. Velho, eu me fodi, porque eu gastei 4 mais 6 mil reais. 6 mil reais. Ganhei uma faca de 500 reais, a pior faca da caixa. Eu vou ter que raspar a cabeça, porra. Eu vou comprar um bonezinho, eu vou ficar só de boné. Não tem boné aqui em casa, não. Eu vou usar boné, não quero nem saber. Já volto. Ai. Então, guys, promessa é dívida, né? Só me ferrei hoje. Só vamos, mano. Só vamos. Claro então, né? Tem que passar, então eu vou passar, velho. Yeah. Velho, não tô tão ruim não, velho. Caralho, eu gostei. Caralho, eu gostei, irmão. Papo 10, papo 10. Eu gostei assim, velho. E aí, guys? Raspei, velho. O cara é cão agora. Tomar um banho e voltar lá pra live. Tomar um banhinho e voltar pra lá, velho. Voltei. Guys, e se eu falar pra vocês... Ó, ó, ó. E se eu falar pra vocês que eu gostei? Vocês vão acreditar? Eu gostei, velho. Eu achei que ficou legal. Não. Vamos sério, ó. Cinco, quatro, três, dois, um. Eu gostei, velho. Caracão. Mudou nada, velho. Mudou nada. Já era carecão, né, mano? Não mudou nada. Ficou massa. O que a Má falou? Ela falou que achou que ia ficar bem pior que ela gostou. Ó, mano. Pum. Vai falar se não, jogador de respeito. Careca geralmente tem mal. Tem cara de mal, né, velho? Careca tem cara de mal, velho. Bom, mano. Essa faca fez acontecer isso. É isso. É isso, meus lindos. Palavra é palavra. Promessa é promessa. Tá raspada. E boa. Tchau. 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 Tchau.